Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma salada de batata que fica perfeita em qualquer ocasião, principalmente na mesa do ano novo. Então, bora para o vídeo! Vou começar colocando aqui para cozinhar 4 batatas médias cortadas pequenininhas e bem lavadas para tirar aquele excesso do amido. A minha água já estava fervendo, pessoal, para poder agilizar mesmo o processo do cozimento. Junto aqui eu vou colocar 2 colheres de café de sal, um fiozinho de azeite, agora eu vou tampar essas batatas e vou deixar elas cozinharem até eu enfiar um garfinho e elas estarem macias. Prontinho! Batata cozida, agora é só escorrer ela no escorredor e deixar ela esfriar um pouquinho, porque ela está bem quente. Agora sim, com a batata morninha para fria, a gente vai continuar com a receita. Vou colocar elas aqui nesse recipiente. Vou colocar salsinha e cebolinha a gosto. Se você quiser, pode colocar coentro, outros condimentos da sua preferência. Vou colocar aqui uma latinha de atum, já com óleo e tudo. Aqui eu estou usando o atum, mas se você quiser, você pode usar sardinha, um frango desfiado, uma carne seca ou até mesmo bacalhau. Aí fica a seu gosto. Tenho aqui também aproximadamente 100 gramas de azeitonas. Um sachê pequeno de 200 gramas de maionese, que quem não gostar pode substituir pelo requeijão, que também fica uma delícia. E por último, tenho aqui 5 ovos cozidos, que eu vou picar aqui junto da nossa salada. Agora é só misturar tudo muito bem, que a nossa salada já vai estar pronta. Se você quiser, você pode colocar mais maionese, colocar uma pitadinha de sal. Aí fica a seu gosto. Você vai experimentar e vai ver como é que está pra você aí. Olha que salada linda, pessoal, pra você colocar aí na sua mesa de ano novo. Ou pra você fazer qualquer outro dia que você queira. Se você gostou, já deixa aqui pra mim o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Beijos e até a próxima receita.